Muito bom dia a todo mundo de casa, eu sou o Ilan Gurgel e você que está assistindo agora o nosso programa Matina deve estar se perguntando o que que Ilan Gurgel está fazendo próximo a essas quadras de tênis? A resposta é simples, hoje nós vamos falar de um esporte conhecido por todos vocês. Hoje nós vamos falar de tênis? É isso que você pensa? É não, está enganado. Hoje a gente vai falar sobre futebol de botão. Quer acompanhar comigo essa grande matéria? Então vamos subir porque o nosso andar é outro, é aqui em cima. E é exatamente aqui onde alguns marmanjos acabam brincando de futebol de botão. Aliás, brincadeiras à parte, o futebol de botão é algo sério, é tido como esporte e tem inclusive campeonato brasileiro e tudo. Bom, eu já brinquei de futebol de botão na minha infância, né? Agora, não sei como andam as minhas habilidades, mas de qualquer forma, eu vou tentar. Vou pegar um time e vou fazer um gol. Será? Bom, não sei, né? Vamos ver aqui. Essa galera é profissional, profícia mesmo. Vamos nessa. Jogador, botonista, como se diz aqui? Rapaz, aqui são os botonistas. É aquele que pratica futebol, antigo futebol, agora é futebol de mesa. Aí quer dizer que não é futebol de botão. Futebol de botão está errado, está abolido. Não, não é que esteja errado. Hoje também se usa o futebol de botão também. Agora, com a evolução, hoje em dia se fala mais futebol de mesa, mas pode falar futebol de botão que todo mundo entende. Perfeito. Então, aqui na Associação de Futebol de Mesa do Ceará, Manuel, são quantos botonistas? Hoje nós temos aproximadamente uns 15 botonistas. Dentre eles, nós temos dois de seus 15 anos e tem um senhor de seus 75 anos, aproximadamente. Nossa, dá uma olhada nessa faixa etária aí, de 15 a 70. É difícil entender as regras? São as mesmas regras do futebol? Como que a gente faz? Olhando para cá, a mesa é até maior do que a gente acostuma ver, ou então, pelo menos, aquilo que eu costumava esperar aqui. Não, as regras são fáceis. Acontece o seguinte, que existem aquelas regras básicas que moldam o jogo em si. Agora, tem aquelas nuances que realmente, só com a prática que você vai entendendo melhor as regras. Mas, de um modo geral, as regras são fáceis. A nossa modalidade que nós praticamos aqui no Estado do Ceará é chamada de 12 toques. No Brasil, nós temos três modalidades, basicamente. A de um toque, a de três toques e a de doze toques, que também é conhecida, essa de doze toques também é conhecida como uma regra paulista. Então, aqui essa de doze toques é um jogo mais dinâmico, é um jogo que você mexe mais os botões, tá entendendo? Você tem que acionar até doze vezes para chutar o gol, enquanto que três toques, você tem que, no máximo, três vezes você acionar o botão. E um toque e fica aquela coisa, um toque para lá, outro toque para cá. Então, para a gente, que fica meio monótono, mas, assim, o de doze toques, eu acredito que seja, assim, pelo menos para mim, a melhor regra. O Neal, me fala uma coisa. De todos os jogadores aqui, qual é o mais novo? O mais novo aqui está o Emanuel. É o Emanuel? É o Emanuel, esse aqui? Esse aqui é. Perfeito. Porque eu queria depois jogar uma partida, eu não quero jogar contra um profissional, assim, eu sei que o cara se garante. Então, tem que ser pelo menos com o mais novo, né, para ver se eu consigo pelo menos fazer um gol, né? Pronto, vai. Pode ser? Pode ser, sim. O Emanuel está pronto aí para o desafio. Vamos perguntar, está pronto então, Emanuel? Posso jogar com você depois? Vamos, com certeza. Está aí, ó, o desafio. Gente, eu não sei se vai dar muita coisa boa, não, mas, enfim, né? Reportagem participativa é assim. Até se jogar de bump jump a gente faz, o que dirá, então, jogar futebol de botão. Deve ser fácil, vou ganhar do cara. Aqui é uma pegadinha mesmo. Por quê? Explica para a gente. Porque nesse local aqui, onde a bola está, se eu adiantar o goleiro, talvez o goleiro, talvez ele não consiga encobrir o goleiro. Mas pela distância que está do gol, ele vai engavetar. Então, só para mostrar a habilidade do meu colega aqui, eu vou deixar ele adiantado e olhe para o gol. A gente tem que olhar para o gol, o negócio vai ser aqui, né? Então, tá, vai lá. Mas chutou muito ruim. Só que te doa agora, né? Amei. Adair, você que está jogando com o Barcelona, alguma outra pessoa pode usar o Barcelona? Pode ter também um outro time do Barcelona, digamos assim? Sem problema nenhum, pode ir lá. Aí, o que vai modificar aqui é só a cor do botão. Ou então a arte, né? Mas pode ser o mesmo time. Porque aqui o que importa verdadeiramente é o botonista em si. Os botões funcionam como uma raquete no tênis. O material que a gente está usando, o time não importa. É o botonista que vale. Perfeito. Ou seja, estou vendo que eu vou perder feio na minha partida. Se isso fosse uma partida de verdade, eu poderia dizer que isso aqui é um ônibus de todos esses jogadores. Dá só uma olhada no cuidado aqui que toda essa galera tem, ó. Essa daqui é a caixinha de transporte, onde todos eles ficam aguardando, então, o chamado técnico para poder entrar em campo. É toda uma arte. Gostei dessa história de botão. Galera, é o seguinte, estou aqui com o meu concorrente, com um outro time, né? Na realidade, que está aqui do lado, que é o Emmanuel, não é isso? Isso. Emmanuel, quanto tempo aí que você faz parte aqui da associação? Eu sou mais novo, mais recentemente eu tenho um pouco mais de um ano. Mas eu estou aprendendo aí daqui, apoio muito aqueles pessoal. Será que eu vou conseguir fazer um gol aí no seu time? Não vai ser difícil, não. Não vai ser difícil? Não. Não, não. Mas é o seguinte, ó, como eu estou aqui aprendendo ainda, eu estou nos cinco primeiros minutos, não sei se você me permite, e eu pedi isso a você, que eu tivesse um técnico. Ah, sem problema. Pode ser? O Rafael. Pode ser? É, ele pode. Nossa, eu já estou vendo que rola uma invalidade aqui nessa galera. Mas é o bom é assim, né? Amor e esporte. E aí, quem começa? O pau impa, 0 ou 1. Você pode começar jogando. Tá certo. Só uma explicação aqui para todo mundo, olha só. Esses, os botões menores, na realidade, eles são os atacantes, não é isso? Isso. E os maiores? Geralmente os defensores. Certo. E a gente sempre faz uma organização da seguinte forma. Como tu vai sair jogando, então eu tenho que preparar minha defesa para o teu ataque. Certo. Então eu posiciono a minha defesa mais ou menos de uma maneira para tentar impedir o teu ataque. Porque eu só vou poder jogar quando você errar. E aí, a partir daí é que eu começo o meu jogo. Tranquilo então. E olha só, só para informar aqui a todo mundo, o time do Vozão acabou de chegar. Não é isso? Isso. Vai jogar, meu filho, aqui ainda? Vou, vou. Perfeito. Mara que você faça muito gol. Então se você aguarda. Enfim, né? Vamos lá, vamos jogar. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, serinquei para cabecear. Bola na rede para fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um misto d'arte. Vamos lá pendurada na parede do quarto. Discutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida de futebol. Piga, piga! Deixa eu explicar para vocês. A situação é a seguinte. Eu não jogo nada. O jogo aqui já era. A gente está alterando aqui os botões para ver se eu consigo fazer pelo menos um gol, né? Vamos lá. Como assim? Ainda não agarro. Não, nem fico. Vocês têm essa percepção. Eu vou fazer o seguinte, gente. Não, eu desisto. Só mais um. Dei mais um. Agora vai. Bota no meio e vem com mais força. Não é para mim. Futebol de botão chega. Vou deixar para vocês mesmo. Parabéns. Galera, é o seguinte. Futebol de mesa não é para mim. Mas se você quiser participar, quiser fazer parte aqui de toda essa galera, faz o seguinte. Acesse esse endereço que está aparecendo aqui embaixo. Quem sabe você não dá mais sorte do que eu, tem mais habilidade. Vocês estão tão bem bonitos, não. Só pode ficar aqui na torcida. Vê nos caras. Vê nos caras. Vê nos caras. Vê nos caras. Obrigado.